Acorda, vadia! Acorda, seu trouxa! Começou mais um Menosprezo Você! Boa, bom dia! Preto Paulão, urubu da televisão! Não é, Preto Paulão? Bom dia pras pessoas! Bom dia! Acho que ele quer um gole! Vamos continuar! Vamos retomar! Menosprezo você! Programa que não tá nem aí pros seus problemas! Eu não tô nem aí se seu filho repetiu na escola de novo, teu marido tá desempregado e você tá acima do peso com varizes, com a perna latejando porque no próximo bloco a gente vai falar de um assunto muito importante como eu tenho uma pele boa e tenho dinheiro É brincadeira, não é brincadeira, Preto Paulão? É brincadeira, sim! Olha, Preto Paulão é um urubu mais sabichão da televisão ele vai dizer pra você o que que quer dizer deficiência cognitiva o que que é? Burrice! Burrice! Aquele moleque burro! Seu filho repete! Tá ficando no banheiro descascando a banana, jogando videogame burro! Burro! Esse cara que faz o Preto Paulão é bom ator, pacaru! Hum! Tá do cachorro! Vamos lá! Pro próximo bloco! Esse já foi! Vamos agora! É o momento de uma poesia linda! Eu fico de óculos que eu não gosto de olhar no olho dos funcionários que dá liberdade, eles podem pedir dinheiro emprestado mas eu fiz uma poesia pra você que é pobre burro não sofra, não se espante sua condição é constante pra que rica eu possa ficar não, não se desespere se sua casa caiu na enchente de novo que isso acontece toda hora se não tem um centavo na conta corrente Estou eu aqui pra te lembrar pra você que é burro, analfabeto, funcional sem nenhum estudo tô aqui pra te ajudar Tô achando ruim, eu não vou continuar Aplaudi pelo Preto Paulão! Apois é bonita pra... É, agora chegou o momento chegou o momento muito legal chegou o momento que eu vou tomar meu café da manhã eu boto óculos quieto pra não dar liberdade pras pessoas Vamos lá! Agora é o café da manhã reforçado, balanceado e se você tem comida na sua casa se não, a televisão é pra assistir Vamos lá! Vejam! James! Meu mordomo, meu suco de tâmaras importadas Isso tá aqui E ó... Olha, cookie de chocolate belga Você nunca talvez vai experimentar mas tanta coisa na TV assim, não é? A gente passa a vontade do Titanic e tanta coisa É bom demais Esconde os cookies porque os câmeras ficam com vontade Coitados Vou botar aqui atrás pra Preto Paulão também não pegar ele não alcança Agora o que que tem, hein? No próximo bloco No próximo bloco vocês vão ver que basta eu levantar um dedo lindinho que a produção toda vem aqui me obedecer e você, dona de casa miserável tem que ficar gritando pros teus filhos irem almoçar Sai do banho, Val Sisley! E vocês gritam, não é? Perde a voz Eu não preciso disso não Fiquem vendo Olha! Rastejando Tomem cookies também A gente já volta Menosprezo você Está começando Depre Show com Fábio Renato Bom dia São quatro e meia da manhã Eu sou Fábio Renato Eu sou Fábio Renato E tá começando mais um Depre Show Copa começou O Brasil tá jogando Mas eu não consigo ver jogo nenhum porque Eu só consigo dormir umas seis, sete horas da manhã e Eu não acordo a tempo, sabe? Porque também na hora de acordar eu não sei se eu quero sair da cama e viver essa vida aí Todo mundo alegre com o Brasil Eu não consigo ficar alegre Isso é, porra! Não sei como! Este foi mais um Depre Show É isso aí, rapaziada Esse som é pra todo mundo que tá no pátio da escola pré 1 pré 2 pré 3 Esse som é pra quem tá nos parques nas pracinhas Parque da Mônica Alô rapaziada do jardim de infância Chupeta é compromisso Se eu toco uma madeira ninguém tem nada com isso Chupeta é compromisso Chupeta é compromisso Chupeta é comproisso Se eu toco uma madeira ninguém tem nada com isso Chupeta é compromisso Chupeta Chupeta é Comproisso Aqui a vida não tá dura aqui a vida tá leve Vários campeonatos de winning e leve O bagulho fica feio, não tem Mirabel na hora do recreio Meu dia tá cabuloso, tu tem que tá ligado Leva os guarda-chuva pro tal Previta os resfriados Eu deixei o sinistro, eu tô no quarto sozinho Cadê minhas pantufa pra esquentar meus pezinhos? Cadê minhas pantufa, mano? É, os pé fica frio, a vera com esse frio Tenho medo de... Ai, mãe, cuidado com os resfriados aí, certo? Eu atinho, sujei tudo de meleca assim Eu atinho, sujei tudo de meleca assim Mas se não cagueta, daqui você não sai Chegou a tua hora, eu vou chamar o meu pai Senhor, isso pra mim não é rango Cadê minhas pantufas no tete de frango? Mãe, quem que cê trouxe, mãe? Quem que cê trouxe? Um borracha, pirulita e uma fada de algum toposo Cadê a minha bola? Onde está a minha bola? Não encontro a minha bola, alguém pegou a minha voz? Vai, malandro, otário Eu quero um ovinho e um bife Uma bermuda da Riff, várias roupas de grife Eu quero uma bolha da hora pra usar de lado E um leite com achocolatado pra ficar ligado É isso aí, toma aí 100% no recreio Se tu bater de frente, o negócio tá feio Acabou a paz, acabou o amor Olha quem vem lá, é o tal do espetor Ele é muito mal, ele dá broca em nós Ele quer ser o nosso super-herói É nós, é nós que manda É nós que paga mensalidade É nós cheio de marro aos 11 anos de idade E eu... A pilha do controle acabou A pilha do controle acabou A pilha do controle acabou E eu não posso mais ver Minha CP acabou A pilha do controle acabou A pilha do controle acabou A pilha do controle acabou E eu não posso mais ver Minha CP acabou Yo, yo Minha CP acabou 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 Minha CP acabou